Oi gente, aqui é o Joãozinho e eu vou fazer uma experiência muito legal hoje que é do ovo de dinossauro. Hoje eu tenho dois pacotes e em cada um deles vem um ovo de dinossauro. A gente coloca o ovo na água e aí um dinossauro vai sair de cada ovo. Vai ser muito bacana! Então vamos lá! Que legal esse ovo! Olha as bolhas! Que maneiro! Qual dinossauro vai vir? Eu estou muito ansioso! Olha que legal! Nossa! Olha! Imagina se eu estivesse aí dentro! Ia ser muito legal! Só que a mamãe não deixou! A água está ficando como se fosse um sabão! E o ovo está se dissolvendo! Eu acho que vai demorar! Dinossauro! Uau! Eu estou gostando muito! Quando o dinossauro sai do ovo, eu mostro pra vocês! Já volto, gente! Já volto, gente! Gente, o primeiro dinossauro é verde! Ele é o máximo! Agora vamos ver qual vem no outro ovo! E aí E aí E aí E aí E aí Esse daqui é dos grandes Ele é amarelo Que legal Eu acertei Ele é enorme Agora eu vou pegar ele Eita Eu molhei o meu quarto todinho E eu também estou Todo molhado Minha mãe vai brigar comigo Mas foi muito divertido Não foi? E esses foram os dinossauros Que eu tirei Vocês sabem o nome deles? Coloque aqui embaixo nos comentários Eu não sei Mas eu só sei que a minha Coleção está bem legal Eu estou com um monte de dinossauros Eu posso fazer um vídeo mostrando a minha coleção para vocês Vocês querem? Coloque aqui embaixo nos comentários também Galerinha Obrigado por assistir E aqui em cima nos cards Tem uma playlist bem bacana para vocês E agora sim Tchau 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 Tchau